A partir de agora você acompanha e participa do futebol em rede. Uma hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá amigos, estamos de novo aqui. Olha, dia chuvoso em São Paulo para variar. Essa época do ano, pelo amor de Deus, continua frio em São Paulo. Ou sou eu que estou sentindo frio demais? Estou muito velho, Fábio Seródio. Será que, boa noite, boa noite para todos vocês, até cabe a pergunta, será que nessa época do ano o céu estrelado está caindo? Meu Deus, você vai explicar já já. Amigos, estamos mais uma vez do futebol em rede, venha para a rede você também, aqui na altv, altv.com.br. O Sérgio Oliveira está lá do outro lado do aquário, nos dando todas as condições necessárias, técnicas e também de informações. O cara é bem informado. Já já ele fala também com a gente aqui sobre esta situação do futebol brasileiro. É o nosso anjo da guarda. É o anjo da guarda, é verdade. Sempre. Fábio Seródio. Sim. É, é, a gente vai falar, é claro, da classificação do São Paulo na fase de grupos diretamente. O Corinthians, que ganhou do Ceará, deu uma forcinha para o Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro depende só dele. Esse é o problema, esse é o problema. Agora, uma pergunta que não quero calar. Pergunta. O que está circulando nos corredores do Morumbi. O louco. É. Nos corredores do CT da Barrafinha. Tem algo circulando nos corredores? Nos corredores, em quarto banheiro sótão do doutor Leco, Fernando Diniz deve ser mantido para dois mil e vinte. Segundo o Globo.com, a gente dá o nome. Sim, claro. Já está mantido. Sim. O São Paulo não oficializou, mas... Não oficializou, mas segundo o... Realmente o repórter é muito bem informado. Sempre é muito bem informado. Eu vejo muito o Globo.com também, eu acho que você também. Claro. É um canal de informação importantíssimo. Agora, se você fizer a pergunta de outra forma, Seródio, o Fernando Diniz é o cara, aí a resposta é outra. Ah, então eu vou fazer a pergunta de outra forma. Fábio Seródio, Fernando Diniz é o cara para o São Paulo 2020? Ah, eu acho que não. Infelizmente, gosto muito do Fernando Diniz, uma ótima pessoa, mas... O cara que faz cinquenta por cento de aproveitamento na reta final do campeonato, só para conseguir uma vaga na Libertadores América... Que era obrigação. Que era uma obrigação. Minha opinião também. Eu acho que ele não convenceu. Eu acho que o São Paulo deveria mexer na rapadura, mas... O São Paulo, na verdade, dos times que estão classificados para Libertadores América, tirando o Santos, que o Santos é uma grande dúvida, é um time que é um torcedor preocupado. Você fala, olha como você fala do meu Santos, hein? O São Paulo é um time que preocupa muito. Quando começou o ano, a gente achou que o Santos ia cair. Olha o Santos aí. Sim, mas o São Paulo é um time que preocupa muito. Preocupa mesmo. O São Paulo está tudo incerto, não se sabe se o Raí fica, se o Raí vai embora. Surgiu o nome do Carlos Bromonte, que nós conhecemos para ser diretor de futebol do São Paulo. Nosso companheiro, nosso companheiro. Hoje ele trabalha com o basquete lá, diretor de basquete. É, diretor de basquete. Olha, eu vou falar uma coisa. Pelo que eu conheço, outro dia eu conversava com o Claudio Mortari, que hoje está no São Paulo. Boa gente pra caramba. E o diretor do Mortari, ou pelo menos um parceiro do Mortari... Ele foi meu técnico, sabia? Você foi o grande jogador de basquete. Você era a bola. O negócio é o seguinte. O Mortari falou maravilhas para mim outro dia lá na Fox, que ele é comentarista lá também, sobre o Carlos Bromonte, que é uma figura realmente honesta. São Paulino de quatro costados. Mas não é radical. Ele gosta de futebol. É um cara que acertou muitos departamentos em que passou no São Paulo. E a gente conhece. Isso vai dar certo? Não vai? O São Paulo está numa ebulição tão forte que você pode botar ali o melhor gestor do mundo, o melhor administrador, e pode não dar certo. O que o São Paulo precisa... Mas ele é um cara legal. É um cara legal. São Paulo, em ninguém, não contestam nada disso, tomara de sorte que o terceiro competente. Não, e parece que ele pegou jeito, ele sabe como fazer. É, mas o que o São Paulo precisa é uma mudança de rota, mudança de estilo, resgatar aquilo que o São Paulo fez ao longo da história. O São Paulo deixou morrer. O São Paulo hoje tem o Monobi, que é um estádio ultrapassado, já foi o único, que deixou ser ultrapassado. É, o estádio de 1960, né? O São Paulo precisa mudar essa relação que existe dentro do Monobi. Você beija a mão, que não leva a nada. O São Paulo precisa crescer. E o departamento de futebol de São Paulo é o principal foco. E o futebol de São Paulo também precisa melhorar muito. Não, o carro-chefe é o futebol. Eu aqui poderia dar uma lista de coisas, de ideias que eu achava que poderia vingar o São Paulo. Mas eu não sou... Se vai vingar ou não, a gente não sabe, né? Não sei. Eu sou apenas... Ideias eu tenho. A questão é que o São Paulo precisa de mudanças. E aí eu penso assim, Quartarulo, sem ofender ninguém, sem atacar ninguém. Se o Belmonte, que é nosso amigo, está lá, ele faz parte do atual status do São Paulo. Se o São Paulo precisa de mudanças, eu acho que para mudar teria que ser gente de outro lugar. Da oposição. Porque quem está a favor não quer mudança. Eu acho que o São Paulo precisa mudar muito. Mas como é que você vai pôr gente da oposição? Fazer oposição, ter voz. O São Paulo precisa disso. Tem que conversar. Mas eu acho difícil alguém da situação convocar alguém da oposição. Seria salutar. Não tem eleição ano que vem. O que eu vejo é que são dois candidatos que estão se aprumando, que seria o Carlos Belmonte e também o Júlio Cazares. Os dois são da situação, não vejo ninguém da oposição. Aliás, para o departamento de futebol... Aí vai aparecer um chapéu de última hora, certo? É. No futebol, também o Canassa é outro nome que corre por fora. Aliás, o André Hernan, que é ótimo repórter do Sport TV, da Rede Globo, e que também deu a informação no G1. E é um cara muito bem informado, portanto, o Fernando Diniz será o técnico do São Paulo ano que vem. Hoje, hoje, um time que tem, o São Paulo vai lutar para uma vaga na Sul-Astria-Americana. Não, o São Paulo vai lutar. Não, ele já está classificado... O São Paulo já está da Libertadores. Você nem entendeu. Ele já está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Dependendo do grupo, pode brigar para um terceiro lugar e ir para a Copa Sul-Americana. Porque o time do São Paulo não é confiável. Mas eu acho muito cedo para fazer essa avaliação. Não, precisa mudar muita coisa. Você vê a lista de reforços do São Paulo e quem já está. Tiago Volpe e o Igor Vinícius. Não, Tiago Volpe, que custa 5 milhões de dólares. Eu pensaria no assunto, mas... Aliás, hoje, a informação foi dada pelo Eduardo Afonso. Aqui a gente dá o crédito. Sim. O Eduardo Afonso falou o seguinte, atenção, são 5 milhões de dólares. O acerto com o Querétaro terá que ser confirmado até o Natal. Só pode ter que mandar uma cartinha, ou ligar, uma mensagem. Não, se ele for embora depois ou não, eu vou com ele. O WhatsApp fala assim, olha, atenção, é verdade. Atenção, a gente tem interesse. E daí você deposita, no caso de São Paulo, teria que depositar metade disso, 2 milhões e meio de dólares. O restante podem ser divididos no trajeto, nos meses do ano de 2020. Ou seja, já não está tão difícil. Agora tem uma coisa que você falou aí. Mas e a barca do São Paulo? Não, o elenco do São Paulo atual não é confiado. Não é confiado. O São Paulo estão fazendo várias barcas para sair. Eu anotei aqui rapidamente alguns que seriam barcas do São Paulo fácil. O Raí, o Pato, a Arboleda, o Juanfran, que chegou coitado, não aguenta para jogar. O Hudson, que não tem mais, o Chove-Chuva, chamado de Toró, que não sei porquê que o Márcio Araújo pôs no campo. Mas você é jovem ainda. E daí que é jovem. Não, não, eu acho assim. Vamos esperar brotar a cérebro, não dá. Desses homens que você citou. Daniel, não sei o que eu ia fazer. Justilei, Léo Pelé, Carneiro. São Paulo tem uma lista enorme de jogador. Então, vamos à lista. Coloca na barca e olha. O Raí está queimado lá dentro, é um ídolo do clube, é uma judiação que acontece, mas ele está queimado. Ah, judiação, o Platini é ídolo na França, foi para a UEFA, viu o que aconteceu. É, agora foi absolvido, hein. Mas o problema é o seguinte, o Raí... O Roberto Dinamite é um dos maiores ídolos do Vasco da Cama, foi presidente, você viu o que aconteceu. Foi péssimo. A Patrícia Mourinho, o Zico no Flamengo... O Zico nunca foi presidente. Não, mas ele foi também queimado lá dentro. É muito complicado. Tem coisa que não tem... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Raí mostrou que não pode ser diretor de futebol, ele é um cara muito educado, ele é um cara que a exigência dele realmente é muito elegante, então eu acho que não deu certo. Mas não é só por causa disso, é porque o Raí não tem o time da função. Mas deixa então eu completar o que o cara falou, eu também acho, por isso que estou falando. É o Raí, o Lugano que você não colocou nessa conta... Não, o Lugano é diretor de porcaria nenhuma. Sim, mas ganha 250 mil por mês. Ô amigo, é um dinheiro. Aí ó, Arboleda, Arboleda se sair vai ser negociado, eu acho que vai ser um bom dinheiro. Tem jogado bem ele e o Bruno Alves. Mas já devia ter ido. Mas tudo bem, tem jogado bem. O Juan Fran eu acho que não vai sair, vai ser o titular da lateral no ano que vem. O Hudson, esse deve sair. O Toró, eu acho que vai ser um jogador que vai ser aproveitado porque é jovem ainda e o Anthony deve sair pra Alemanha, tem interesse. Eu tô falando o Barca. Não, não. Quem pode sair negociar, negociar. O Anthony deve sair, por isso que não vão soltar o Toró, é isso que eu tô falando. O Raniel é um jogador que veio do Cruzeiro. Segurar o Toró? Ele é jovem, os jovens tem que tomar mais cuidado. Aliás, o cara teve pouca chance, então deixa... Não é caro você segurar o Toró no elenco. Caro é segurar o Hernandes, caro é segurar o Pato. O problema desses jogadores no elenco é que um dia ele joga. É, jogador ruim acaba jogando, acaba jogando. O Raniel, eu não sei, mas parece que tá por imprensa. Mas que devolva já. É bom, então. Vai disputar a Série B. Será que ele quer voltar pro Cruzeiro? Ah, vai disputar a Série B. Hoje o Silei, a gente não sabe por que voltou a jogar. Porque o fizeram... Sim. O Léo Pelé é realmente muito fraco. Como disse o Sérgio Silva no nosso programa, caldeirão de bruxa. Caldeirão de bruxa. É esse o motivo do Silei. E o Carneiro tá suspenso pelo doping, aquela coisa toda. Ele disse que não tá recebendo o Recife. Sim. E a gente nem sabe se vai voltar a jogar no São Paulo. Já que falamos... A gente falou do Fernando Diniz, só pra fechar o São Paulo. Você vai fechar o São Paulo. Eu, particularmente, não ficaria com o Fernando Diniz. Eu acho ele fraco. Eu acho que ele é um René Simões da nova fase. Todo mundo da imprensa gosta dele. Fala muito e resolve pouco. Eu não gosto. Acho que é um técnico de médio pra baixo. É pra time pequeno, pra enganar um pouquinho. Ah, possível. Eu não ficaria. Mas se ele ficar, boa sorte pra ele. Pelo menos, eu acho que o São Paulo tá acertando numa coisa, Sérgio. Por quê? Pelo menos, já vai começar a pensar o ano que vem com um técnico. Então, ó... Isso, no ano passado, mandaram o técnico em dezembro embora. Trouxeram o Anão de Jardim. Não, trouxeram. Ele já estava lá. E esse foi um grande erro do senhor Arraí, do Lugano. O Ricardo Rocha já tinha saído. O Diego Aguirre, dos últimos técnicos, foi um daqueles que fizeram um bom trabalho. Não, devia ter ido embora, professor. Não, devia ter ido embora, as cinco rodadas no final. Ah, não sei o que lá, precisa classificar pra Libertadores. No fim, foi pra pré e pegou o Tadgeres. Aliás, ontem o São Paulo se livrou do Tadgeres de Córdoba. Bom, o que é isso? Eu espero que o São Paulo, agora com o técnico já definido, sente a mesa e faça uma projeção pro ano que vem. Tá bom. Se continuar Hernanes e Alexandre Pato... Hernanes aí pode também. Amigo, não vai. Esse tipo de jogador não joga e atrapalha o elenco, porque quando o time vai mal, todo mundo pede pra ele jogar. E ele não joga, não tá ajudando mais. Hernanes, boa sorte, parabéns pelo que você fez. Obrigado, São Paulo, não gosta de você, mas não dá mais. Alexandre Pato, vai enganar lá na China. Faz 10 anos que tá enganando. Bom, falamos do São Paulo, vamos falar um pouquinho do Santos, vamos pela ordem. Tem gente querendo falar com você. Não, você é a mesma pessoa que toda hora fala a mesma pergunta. Você não falou nada. É, é o... É o Pércio. Pércio Serói. Pércio Serói. Então é o seguinte. Nosso diretor... É, nosso diretor... Ou sai da linha, Pércio. Deixa os outros participarem, Pércio. O Santos é uma grande incógnita. O Santos... Como é que é incógnita? Incógnita. Muito bom, hein? O Santos... Você não poderia dizer que é uma grande incerteza? É, também. Ah, tá bom. O São Paulo deu uma... Deu a dica, depois de perder o voto elétrico paranaense, cutucou, falou que o Santos precisa de alguém que precisa... Alguém que precisa que cuide melhor do clube. Ele já deu o cutucão dele. No cíper ou não... Ele já deu o cutucão nele. Nem... E falou que o Palmeiras não segura técnico. Amigo, é o seguinte. Se está precisando alugar alguma casa na praia, procura o São Paulinho que ele vai alugar o apartamento. Mas tudo bem. Vai vagar. Vai vagar. Vai vagar. Onde ele vai, não quer nem saber. Acho que é rácio. Mas que ele estava... Deve ser rácio. O que ele falou... Não sei se foi ele... E o Santos sabe? O que o agente dele falou, ou ele falou, que o Palmeiras é muito intranquilo ou coisa assim, é porque é muito incerto, porque manda muito técnico embora. Então ele já falou assim, pra lá eu não vou. Se bem... Nós o Tertão acompanhando, doutor. Se bem que todas as estátuas do Agnes, até as estátuas, dizem que o técnico será do São Paulo. Vamos ver. Vamos aguardar. O Santos vai ter uma barca forçada, porque está indo embora o Gustavo Henrique, está indo embora o Lucas Veríssimo, está indo embora o Jorge. E aí eu acrescentei aqui, como sugestão pro Dormindo Pérez, Uribe, Coeva, Adeliz Gonzalez, Brian Ruiz, esses caras tudo podiam fazer um... Isso já era pra ter ido embora, né? Podiam trabalhar uma balsa. Adeliz Gonzalez até que jogou algumas partidas, mas os outros que você citou. E o Gustavo Henrique, o Santos de novo, de novo, cai naquela masmorra. Perdeu. Ele rolou, desdenhou do contrato, despeitou, já era pra ter acertado o ano passado um novo contrato, mais longo, agora podia vender, ganhar um dinheiro, porque ele é bom zagueiro, eu acho bom zagueiro. Sim, eu acho bom, mas deixou, deixou. Vai jogar, 26 anos de idade, dizem que o Palmeiras tem interesse, que o Corinthians teve interesse, mas parece que ele vai pro Porto de Portugal. Ou seja, daqui a pouco o Porto vai vender esse jogador por milhões, e daí o Santos vai ficar, ó, vai ficar... Pô, o Militão... Militão? Ah, Militão, o Porto deu um belo chapéu no São Paulo. E aí? E o outro aí, o Jorge, é mais um daqueles maus negócios do senhor Pérez. Porque ele veio, é claro que ele não pertence ao Santos, pertence ao Mônaco, mas o problema é o seguinte, você tem que cobrar ali alguma coisa pela vitrine, que aconteceu com o Gelo Luca. É vitrine, colocou o jogador em campo. Aí, cara, será que o Sacha que expulsou ele de vez em campo? Não fica aqui! Ele já... Mas ele jogou bem algumas partidas, mas... Sim, mas não dá. Falta, falta agora. O torcedor do Santos certamente deve estar querendo esperar agora, vai chegar... Agora eu não entendi porque ele foi pra seleção. Dia 8 de dezembro vai ter festa de manjar na Praia Grande? Eu sei disso, ó. Daí tá cheio de vela do Santos, lá pra ver se monta um time pra disputar a liberdade. Você vai me pra lá ou não? Porque não vai dar, porque tem compromisso. Aí, quer dizer, vai ter que realmente torcer muito pra que saia... O Sampaoli poupou alguns jogadores... Da pasmaceira. Porque domingo a despedida será contra o Flamengo. O Flamengo que se cuide! Aí vem o Corinthians. Esse jogo vai ser onde? O Santos? O Santos. Aí vem o Corinthians. Vai? Eu vou, eu gosto do Santos. Puxa, quer que eu tenha a chave do apartamento? Não, eu gosto do Santos e gosto do futebol que o Flamengo joga. Eu sou franguista, só não vou com você porque eu tenho compromisso. Puxa, vamos lá, pô. Não, vai ser um jogo legal. Então, o Corinthians, também é outro time que vai pra Libertadores, mas vai pra pré. Coitado do Thiago Nunes. E pode pegar o Tolima. Madre de Deus. Coitado do Thiago Nunes, deve ter pego a agenda, aquela, você recebe a agenda, a folhinha de 2020 e pensado assim. Bom, começou. Porque tá feia a coisa. E o, ouviu outra matéria. E as contratações chegaram já no Corinthians? Ah, então, ainda ninguém contratou ninguém. Mas, Luan, Pedro Rocha e Sid Clay estão na fita. Não, já descartou. Não, estão na fita. O Luan... Um milhão de reais pro Luan por mês, o Corinthians falou que não paga. E tá certo. É, cê é desculpa. É, cê é desculpa. Pedro Rocha. Aliás, o time do Cruzeiro... É desculpa. Seródi, só tem dois jogadores no time do Cruzeiro que eu contrataria. Você quer saber quais? Quem? Esse menino, Pedro Rocha, que na verdade ganha muito, é um milhão e duzentos. E Orejuela, lateral direito. Só esses dois. Os demais fiquem lá. O Tiago Neves vai querer vir, mas eu não quero. Mas esse, eu acho que esse daí cavou a cova. Nada, vai começar agora o curso de treinador. Aí, a pré-libertadores, o Corinthians já pode começar a tomar sustos no meio de, no final de janeiro. E a barca, que eu indico aqui. Sim. Gabriel, Jadson, Manoel, Cleison, Mozele... Eu já ia... Não, Gabriel vai ficar. Qual que você se... Gabriel, Jadson... Não, nome por nome. Gabriel. Gabriel vai ficar. É o nome titular. Mas eu não quero saber se vai ficar. Eu falei que eu pôria na barca. Eu tô dizendo pra você. Ah, é barca Seródias? É, lógico. É barca Seródias. É, sabe que eu vou colocar aqui o que os caras vão querer. Mas qual vai ser a bandeira? Vai ser de pirata essa bandeira do seu barco? Gabriel pode ir. Jadson, coitado. Gabriel é o novo titular da camisa 5 do Corinthians. Escreva aí. Tô falando pra você. E ele é bom jogador, eu acho. Tiago, tudo bem? Olha, vai ser duro. Tá bom. Quem? Camacho? Camacho? Não, Camacho não. Camacho é ruim. Camacho é fraco. Tá bom. Jogador pro Aldax, pro Atlético Paranaense. O Manuel, se você se livrou, tá bom. Pode achar. Esse vai ser devolvido. Quem? Pedro Henrique? É bom, bom, jogador. Mais ou menos. Tá bom. É moleque, é moleque. E é do Corinthians. Qual é o nome? Gabriel. Você falou Gabriel. Gabriel Jadson, acho que não tem mais espaço. Vai acabar o programa, Quartarô. Obrigado, Jadson. Obrigado, o Corinthians vai falar. Um abraço. Chega. Ah, não dá. Manuel já era. Já era. Cruzeiro. O Clayson, acho que já deu o que tinha que dar. O Clayson, acho que não vai sair. Isso aí é impressão minha. O que vai sair? Eu tô falando que eu poria. Sim. Mas deu o que tinha que dar. O torno do Bozzelli, pelo que ganha, eu acho que a produção é muito abaixa. Mas ele quando entra, ele joga bem. Não, muito abaixa. É um jogador muito caro pra fazer o que tá fazendo. E o tal de Rubens, lá que se despediu ontem do Atlético Paranaense, ele jogou bem. Tem o mesmo estilo do Bozzelli. Não, 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 não. Você não quer? Devolve. Manda ele pra estudiante da Plata. Por que os anos tem o Wagner Love? Ele ainda tem um ano de contrato, deixa ele lá. Sim, mas é. Mas não ganha metade do que ganha o Bozzelli. O Bozzelli. Deixa o Bozzelli lá. É o jogador mais caro do futebol brasileiro. Não, não. Mais caro é o Arrascaeta. Não, não dá, não dá. E o Palmeiras, o time de São Paulo, vai pra Libertador. Mas não é nem o Arrascaeta mais, sabia? O Arrascaeta. Posso falar? Fala. O Ramires. Que? Também põe na barca aí. O parca cara, hein? É só caviar, só essas coisas aí. O Palmeiras sai pra Libertadores. O Palmeiras hoje vive um momento de incerteza, porque o presidente do Palmeiras toma aquela atitude bem pensada de chutar o balde. É, livrou dele, né? E agora, não tem nem Matos, nem a Moita, nem técnico. Não tem ninguém pra torcer a xingar. Vai xingar ele. Vai xingar ele. E aí, eu tava vendo na internet, sabe quem ressuscitou nesse momento de pouca tensão? Quem, quem? Você adivinha? Não, não sei. Baldívia. Baldívia, sim, sim. Baldívia diz que conosco, conheci São Paulo, é ótimo. É todo São Paulo. Trabalho, adoro São Paulo. Se voltar, eu estou à disposição. Não que queira. Não, não que queira. Não, porque eu não vou pedir para... Sim, não, não vou. Porque há respeito, porque o mundo que está aí, não é? Sim, sim. Não, não. Aí o Baldívia escolheu na internet e jogou um monte. Falsos do futebol mundial. E aí, eu gostei, porque o presidente do Parmeira, depois da gente ficar sabendo que ele vende bananas em Barueri, ele tomou atitude. Agora vai. Bateu na mesa. Não. Agora vai. Esse negócio de deixar um cara aí recebendo salário, resolvendo tudo. Vamos montar aqui um comitê de conselheiros do clube para acompanhar o processo. Mais gente para errar. Para acompanhar o processo. Sabe o que significa montar um comitê para acompanhar o processo? Sim. Mais gente para errar. Não. É como se fosse... Vamos supor que o Palmeiras fosse uma grande pizzaria. Mas é, hein? É, aí ele contrata o moço da moto para levar a pizza. Sim. E bota uns três fiscais na porta da pizzaria para saber a hora que ele sai, a hora que ele volta e se a pizza for em três. Se o dinheiro veio certo. Meu Deus. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Esse negócio de conselho... Ele está careca de saber que não resolve. Não, não é isso, Sirote. Porque a gente tem que analisar as experiências que acontecem no mundo. Aliás, ele é um grande empresário na sua empresa, pelo que se sabe. Eu não sei o que ele faz. Não, em Minibar não sei o que, mas dizem que ele é um bom empresário. Em Minibar não sei o que, mas dizem que ele é um bom empresário. Em Minibar não sei o que, mas dizem que ele é um bom empresário. Ele está tocando a vida. Banana não, banana é na feira. Aí, eu me lembro... Galiote, pelo amor de Deus, não estou diminuindo as bananas. Nada a ver com... Claro que não. O sindicato das bananas, por favor, não entre na justiça contra a gente. Liga para a Dona Leira, vê se ela quer patrocinar o problema. A Leira está pensando agora na Lei Rouani para financiar o carnaval de uma determinada torcida. O negócio é o seguinte. Conselho de Gestão, o Comitê de Gestão, Galiote, Galiote, eu sou cientista. Em 2010, o Santos falou, agora vamos revolucionar o futebol brasileiro. Vamos trazer gente aqui que negociou a dívida externa, gente que faz conta de trás para frente, de cabeça para baixo. Só os grandes da economia brasileira vão fazer parte do Conselho de Gestão do Santos. Ai, meu Deus. Você viu o que aconteceu? O Neymar recebeu. Deram o Neymar de graça para o Barcelona. Ele recebeu antes de jogar para o Barcelona. Fizeram um acordo estapafúrdo com a Diz. Tem uma tal de Teisa, que tem 5% da negociação do Neymar, que é uma empresa dos conselheiros do Santos. Ai, meu Deus. E o Santos é um clube endividado até hoje. Muito legal. Ah, por falar nisso, você viu que o time colombiano foi a FIFA porque não recebeu até agora o Borja? Ah, que Borja. A Crefisa sendo cobrada, porque a Crefisa cobra, né? Sim. O dinheiro é da Crefisa, pelo que eu saiba. Dona Leila se encantou pelo Borja, os gols. Aliás, naquela época todo mundo queria contratar o Borja. É o artigo, o libertador, os campeões. Errar é humano. Não, não. Agora botar um monte de gente para errar. O humano já saiu. Agora, o negócio é o seguinte... Vamos na barca? Eu quero falar do Cruzeiro antes de acabar o programa. Vai acabar, vai acabar já. O Borja, na época, todo mundo achou que era uma boa contratação. Não deu certo. É verdade que não deu certo. Mas não dá para criticar o Palmeiras, nem a Crefisa, quem quer que tenha colocado dinheiro, por contratar um grande jogador daquele momento. É a mesma coisa você chegar hoje e contratar o Michael. Eu até acho que o Borja não deveria ser jogado no lixo. Eu acho que ele foi bem sacaneado. O problema é que agora ele não tem clima para vingar no Palmeiras. Sim, mas eu acho que os esquemas... Eu acho que, por exemplo, o São Paulo contratar o Borja é capaz de ir dar certo. E muitas vezes me deu a impressão, é só impressão. A gente vive no futebol e se você discordar, pode falar. Você também ficou do lado do gramado um tempão, cobriu o clube, por dentro, por fora, no seu caso. O Borja, muitas vezes, foi vítima, na minha impressão, de ciuminho, de inveja. Porque ele veio ganhando mais, ele veio com mais nome. É um jogador estrangeiro e ele é um jogador que fica muito quieto, muito na dele. Então ele não se soltou. Eu diria que o marketing não ajudou. Isso, isso. Por exemplo, o Vasco da Gama, eu acho que o Borja faria gol. No Santos ele faria gol. No São Paulo ele faria gol. No Corinthians ele faria gol. No Palmeiras ele fez gol. Fez gol. Mas aqui exigiram que ele fosse o salvador da parte. Mas tem a gente que achava que o Bama era o Deverson. Já isso. Você que é o Deverson aí? Eu? Eu não. Já isso. Fernando Prasso, a gente tem o contrato. Acho eu, por ir na barca, Luan, Marcos Rocha, Jean, Lucas Lima é o primeiro. Ele é comandante na barca. E o Edu Dracena encerrou a carreira. Palhaço. Edu Dracena, um abraço. Um grande cara. Parabéns pela carreira, pelos títulos que você conquistou. Gente boa. E soube que é o momento de sair, não tem mais jeito. Ah, ele saiu por cima. Sim. E outra, já que o Palmeiras... Eu sugeri isso ontem. Tem gente que ficou estarrecida, outros até concordaram. O Palmeiras não está sem diretor de futebol? Bota o Edu Dracena. Bota o Edu Dracena. Mesmo que contrate o outro, mas vai fazer o que ele trabalha. Renato, se vingar, vinte por cento aqui. O Renato é irmão do Edu Dracena. Renato, fala lá para os caras. Bota o Edu Dracena, ele conhece realmente o futebol. E outra. Eu só não desejo para o Edu Dracena ir para o Cruzeiro. Não, para o Cruzeiro não, mas jogou lá e jogou bem. Foi um grande zagueiro, foi um grande jogador, uma grande pessoa, um cara honesto e como a gente falava, bom de vestiário. Então, se o cara tem todas essas credenciais, por que não começar já uma carreira como diretora, adjunto, começar a ajudar? Eu acho que ele vai ser um elo legal entre diretoria e elenco. Agora o grande assunto, já que o campeonato está resolvido, só tem uma vaga aí para Libertadores entre Internacional e Goiás. O Internacional tem meia chance, quase já sumiu aí, vai para a Internacional. E aí temos a queda do Cruzeiro, que pode ser sacramentada nas próximas horas. Que é da iminente, né? Iminente. O Cruzeiro precisaria de um verdadeiro milagre, fazer quatro pontos em dois jogos, com a atual situação. Coisa que ele não consegue fazer, né? Os jogos são Grêmio fora e Palmeiras em casa. O Cruzeiro viveu uma semana tumultuada por causa do Perrella e do Tiago Neves. O Perrella fez um discurso, inclusive eu vi na Fox. Você gosta de falar? Obrigado, Léo. Eu vi na Fox. Você dá para a audiência, né? Mas eles também vi a audiência. E eu não gosto muito do Perrella, porque o Perrella tem algumas coisas ruins, que só até fogem do futebol. Mas mesmo o cara quando é ruim, quando ele fala a coisa certa, você tem que tirar o chapéu. Não é 100% ruim, né? Ele tirou, eu tiro o chapéu para a bronca que ele deu no Tiago Neves, pública, porque também concordo que não era a hora do Tiago Neves fazer o que fez. Burro, né? Burro. Também não é a hora de ficar expondo um contra o outro, outro contra um. Eu conheço bastidores, eu sei como que funciona isso. É um desgaste desnecessário. Completamente desnecessário. E uma das coisas que o Perrella falou, assumindo parte e culpa, que o grande erro foi o Mano Menezes ter apostado na Copa do Brasil. Sim. E ele deu um número que até então eu não tinha parado para pensar. De 18 pontos disputados, o Cruzeiro com o Mano ganhou um. No Brasileiro. No Brasileiro, sim. Ou seja, é o reflexo daquilo que aconteceu. O time ganhou sete jogos até agora em 35 rodadas. É um reflexo, sim. É muito ruim. Se houve erro, ele não exentou a diretoria do Cruzeiro, não. Foi o erro da diretoria que apoiou. Sim. Mas foi um erro de planejamento. E cá entre nós, o balde virou. Não tem outra solução. Vai falar o quê? Vamos esperar um milagre? É. O balde virou. O balde virou. E não adianta, porque o Adilson é boa gente, é amigo do José Peguel, jogou no Cruzeiro. Jogou no Grêmio também. Não adianta apostar as fichas no coitado do Adilson, porque o Adilson é aquele, parece aquele filme, programado para morrer. Não, é programado para matar. Não, esse é para morrer, porque ele não vai sobreviver. É que quem fez o filme do Ser Ódio é o matador. Não vai sobreviver. Eu quem fez o filme foi o Mocinho. Programado para matar. A primeira coisa que o Cruzeiro vai fazer é limpar a área pensando... Você achou que, você está achando que o Adilson é um Charles Bronson ao contrário? É, ele não sobrevive. O programa está acabando. Atraso de pagamento. Tudo isso é verdade. Os escândalos que o Cruzeiro viveu... Caso de polícia. Caso de polícia. Merece até cair, tá bom? Merece cair mesmo. Merece cair. Merece cair. Merece cair. Você tem alguma pergunta aí, vamos embora. Não. Então vamos embora. Um abraço, gente. Pode ir embora. Até a próxima segunda-feira. O princípio não se sai. Aqui no Futebol em Rede. Venha para a Rede e você também na Altv. A TV da internet sempre com você. Até já. A TV da internet sempre com você.